Sorra 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 Mesmo quem já sofreu Na vida se perdeu Procurando seu motivo pra viver Tentando se acertar Poderá compreender o que eu quero dizer Não, não adianta ter Do mundo vou saber Se na hora H a gente quer correr Mesmo sem direção Nesses momentos que incomanda meu coração Que o homem se sente só Querendo pela razão Encontrar a qualquer preço Explicação Pra coisas que não se vê E se nega a compreender Que a felicidade é mais Do que se pode ver Não, não adianta ter Do mundo vou saber Se na hora H a gente quer correr Mesmo sem direção Nesses momentos que incomanda meu coração E o homem se sente só E o homem se sente só Querendo pela razão Encontrar a qualquer preço Explicação Pra coisas que não se vê E se vê E se nega a compreender E se nega a compreender Que a felicidade é mais Do que se vê E se nega a compreender E o homem se sente só E o homem se sente só Querendo pela razão Encontrar a qualquer Encontrar a qualquer preço Explicação Pra coisas que não se vê Pra coisas que não se vê E se nega a compreender Que a felicidade é mais Do que se vê E o homem se sente só Querendo pela razão Querendo pela razão Encontrar a qualquer preço Explicação Pra coisas que não se vê E se nega a compreender Que a felicidade é mais Do que se vê